Então pessoal, estou voltando para casa, olha só, fiz um pequeno vídeo quando eu estava chegando, estava indo e agora estou de volta. Olha a vaca aqui pessoal, olha, aqui sempre tem animais por aqui na rua, aqui tem uma matona essa, legal, do lado de outro. O interior é esse mesmo, né? Aqui tem um lugar que vende fruta, olha só, o laranja. Outro caminhão de melancia aqui pessoal, olha. Morar no interior é muito bom, livre de poluição. São Paulo é gostoso de morar, mas é muito poluição. Está bastante longe pessoal, de casa ainda, muito longe. Eu não vou prolongar o vídeo, porque se eu deixar, meu Deus, vai mais de uns 40 minutos ainda para chegar em casa. Olha só. É gostoso de viajar pessoal, muito bom. Só que está um calor. Está fácil não. Mas está bastante dublado já. Eu acho que daqui mais um pouco vai cair chuva. Paramos aqui no farol. Travessar. Só um pouquinho só da minha viagem para vocês verem. Como é que bem, interior bem, interiorzão. Aonde a gente mora. Não sei quanto longe. Mas é muito bom. Viajar um pouquinho. Boa. A CIDADE NO BRASIL Caminhão de jaca, pessoal, olha só Aqui na estrada vende muita coisa, sabe? Os caminhão, vendendo frutas É muito legal aqui Então, pessoal, ficando por aqui Porque senão o vídeo Vai ficar muito longo, né? E até o próximo vídeo, pessoal Que tem bastante longe de casa ainda Até o próximo vídeo Tchau, tchau